Desempenho da McLaren, mais uma saída importante da FIA e o caso Andretti ganhe um novo capítulo que está cada vez mais incomodando a Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, nós temos aí agora as perguntas dos membros para responder as últimas perguntas e algumas questões muito importantes sobre Andretti e a FIA. Começando pelas perguntas, nós tivemos aqui no YouTube apenas três perguntas dos membros e considerando que as três foram muito parecidas, eu diria que o pessoal está mesmo com a mesma dúvida e aí nem colocaram mais perguntas. Então vamos lá, o Santiliano fala que o Lando Norris precisava perder a inocência e que o final de semana em Amsterdã acabou resolvendo o problema dele. Só que brincadeiras à parte, fala que é um grande fã da McLaren e do Norris, mas acha muito cedo para acreditar que essa vitória em Miami representa algo sólido para o restante do campeonato. E aí pergunta a minha opinião. O Ph. Lopes, o PH Lopes, fala que a McLaren já tinha mostrado uma performance melhor em relação aos pneus em condições de temperatura fora do padrão e com a combinação da atualização com o calor da pista, acabou sendo perfeito para a oportunidade de vitória. Ele fala que está sendo pragmático na análise e que são possíveis ameaças e construções de oportunidades durante a temporada para tentar ali pegar a Red Bull num dia ruim e conquistar mais pontos e vitórias. E aí pergunta o que eu acho o restante da temporada da McLaren. E o Edson vai por esse mesmo lado também, comemorando a vitória da McLaren e falando, até em tom de brincadeira, quanto tempo vai demorar ali para o Lando passar o Verstappen. Só que aí ele faz uma pergunta dizendo, a Ferrari tem as atualizações para a Imola, mas se eu acho que eles passaram de vez, a McLaren passou de vez ou foi apenas algo isolado dessa corrida. Bom, as três passam pela mesma parte, o mesmo ponto basicamente, que é a performance da McLaren. Afinal, isso vai se repetir no restante da temporada? A resposta lógica é, não sei, porque a gente não sabe como as coisas vão acontecer. Mas pegando o que está saindo, pegando tudo aquilo que a gente já conhece de Fórmula 1, de desenvolvimento, etc., eu diria o seguinte, claro, em Miami, a McLaren foi a mais rápida com o Lando Norris e o Piastra, que tinha metade das atualizações, andou muito bem. Então sim, naquele momento, eles foram melhores que a Ferrari e até mesmo que a Red Bull. Se você me falar, a temporada será assim, eu diria que a chance é bem pequena. Por quê? A Red Bull também vai atualizar o seu carro agora em Imola, assim como a Ferrari, a tendência é que essas equipes deem um passo para frente da McLaren. Talvez não fiquem tão à frente como estavam até agora há pouco, mas consigam novamente tomar a dianteira em relação à McLaren. É claro que a McLaren também vai estar atualizando o carro ao longo do ano, assim como todas as equipes. Então você pode, tendo uma ordem de grid sendo alterada ao longo da temporada. Mas hoje, eu diria que para a Imola, o torcedor da McLaren, ele deve ficar com o pé atrás. A McLaren deve surgir forte, mas talvez não forte o suficiente para bater de frente com a Red Bull e com a Ferrari. Tudo depende, claro, se os upgrades dessas equipes vão fazer o efeito desejado. Hoje mais cedo postamos um vídeo sobre a Ferrari, se você não viu, assista, porque fala basicamente sobre o Frederico Passor, dizendo que é certeza que vão brigar por vitória. Então você vê que a McLaren não terá vida fácil em Imola, mesmo tendo um carro que conseguiu aí um ganho estimado de cerca de 4 décimos, o que é bastante coisa, nós devemos dizer. Então para o restante da temporada, eu diria que a McLaren dá um bom salto de qualidade, mas ainda vai precisar atualizar mais e tirar mais da Red Bull, principalmente do Verstappen, para poder estar brigando por vitórias consistentemente. Vamos falar sobre mais uma saída importante da FIA? Pois é, nos últimos meses, nós sabemos, na verdade, 2023 inteiro, né, nós vimos vários nomes importantes saindo da FIA, uma debandada, crise na FIA, principalmente em meio às repercussões aí de casos do Mohamed Ben-Sulaim, as polêmicas em que ele se envolve. E agora foi a vez de Natalie Robin, que era a chefe executiva da FIA, era o CEO basicamente da FIA, e ficou um total aí de 18 meses no cargo. A saída dela vem meio que do nada, não é a primeira mulher a sair da FIA num passado recente, nós trouxemos também, eu acho que foi no final do ano passado, a saída também de uma funcionária de alto escalão, e basicamente a FIA agradeceu o serviço dela, ela também postou uma nota falando que estava agradecida, foi um ótimo período e tudo mais, só que fica tudo muito nebuloso, ela fala que vai buscar novos desafios fora da FIA e tudo mais, então fica tudo muito estranho. Ou ela vai para alguma equipe, ou talvez tenha rolado alguma coisa na FIA, coisa que o pessoal vem especulando há muito tempo, que a FIA estaria totalmente desorganizada, que a gestão do Mohamed Ben-Sulaim seria muito ruim, então vamos ficar de olho, porque a FIA acaba sendo um prato cheio para polêmicas, e acaba influenciando a Fórmula 1 também, nós sabemos que há uma rixa ali entre FIA e Fórmula 1 atualmente, vamos ficar de olho para ver se isso não piora. Agora vamos falar sobre Andretti, porque temos uma novidade interessantíssima sobre o caso Andretti, que é o seguinte, você sabe, nós trouxemos aqui há alguns dias, que alguns membros da Câmara Americana assinaram ali, tipo uma carta, questionando a Fórmula 1, do porquê não está querendo Andretti, aquela coisa toda. Até aí, ok, foram cerca de 12 membros que assinaram, sendo que você tem 500 lá, então ainda assim não fez tanto barulho. O negócio é, pós-corrida, pelo visto, nós tivemos uma novidade nesse caso. Jim Jordan, que é o chairman lá da Casa Judiciária, endereçou uma carta ao CEO da Liberty Media e ao CEO da Fórmula 1, subindo um pouco o tom, falando que estão sendo arbitrários na exclusão da Andretti Cadillac, falando que estão fazendo um modelo quebrado de negócios, e estão usando como desculpa a questão da liga esportiva para poder ter a sua atitude antidesportiva blindada. Isso porque a Fórmula 1 está tentando fazer como a NBA, só que ela está tentando se fechar nas 10 equipes e, com isso, ela está negando a Andretti Cadillac, que, a princípio, bate todos os critérios da FIA para entrar na Fórmula 1. Só que não para por aí. Nessa carta subindo o tom, também é dito que eles estão, então, vendo meios para investigar a Fórmula 1, já que a Fórmula 1 tem os seus direitos comerciais pertencentes à Liberty Media, que é uma empresa americana. Então, eles usariam a Liberty Media para poder atingir a Fórmula 1. Ou seja, a coisa está escalando. O problema está começando a ir para um lado, que a gente falou lá atrás, quando a Andretti estava para ser rejeitada oficialmente, que era o quê? Poderia ir para o âmbito político e é um cenário que a Andretti não gostaria de entrar, mas entraria se fosse necessário. Os membros da família Andretti estiveram presentes, já reunidos com os 12 membros que assinaram a carta e não sei se estavam com o chairman também, não é dito na matéria, mas fato é que a própria Andretti está também já meio que dando suporte a essa carta e a Andretti soltou também um comunicado bem enfático que trouxemos aqui no canal, falando que a Fórmula 1 está sendo anticompetitiva e não está sendo justa na exclusão da Andretti. Ou seja, aquilo que estávamos falando parece que vai acontecer. Nós teremos uma disputa política. Ou a Andretti vai fazer pressão política para a Fórmula 1 deixá-la entrar na categoria, ou a Fórmula 1 vai tentar levar até o fim isso para ver se consegue tirar a Andretti dos negócios. Tem uma outra ideia que está rolando aí de entrada de equipe, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas é uma ideia que até excluiria a equipe do Campeonato Mundial, mas ela poderia participar das corridas, é uma coisa muito louca. A gente vai conversar sobre isso num outro vídeo. Então está escalando e agora vamos ver quem vence essa queda de braço política, já que os Estados Unidos estão bem interessados em ter a Andretti Cadillac na Fórmula 1. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar na Paddock BR com as melhores camisetas da Fórmula 1, tem o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis, e a Instant Gaming com jogos e gift cards para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!